O Superior Tribunal de Justiça promoveu hoje uma audiência pública para debater a execução de músicas pela internet, a chamada tecnologia streaming. A audiência vai auxiliar os ministros em julgamentos a respeito de direitos autorais gerados pela distribuição de músicas em rádios virtuais. Hoje em dia, para ter acesso a músicas e vídeos, basta ter um sinal de internet disponível no celular. E essa transmissão acontece até mesmo em tempo real. Com a lei do direito autoral e uma briga judicial entre o ECAD e a Oi Móvel, que chegou ao STJ, a tecnologia que permite a execução de músicas na internet virou um assunto complexo. Afinal, como e quem deve pagar pela execução de uma música ou vídeo na internet? Bom, o recurso que motivou o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva a abrir o debate público, questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu ser indevida a cobrança pelo ECAD pela retransmissão da programação da rádio Oi FM na internet. É o que se chama de simulcast. O assunto também gera discussão porque o ECAD passou a exigir um percentual sobre as receitas com publicidade pela transmissão via internet, além da que já é paga pela rádio. Quem é a favor da cobrança de direitos autorais, como a representante do ECAD, defende que a transmissão simultânea e a conexão disponível de áudio e vídeo na internet são novas formas de execução pública e exigem o pagamento de direito autoral. Aquele que se utiliza das músicas, quando ele busca um aproveitamento econômico distinto daquele que ele já tinha, no caso a rádio fusão, ele deve pedir uma outra autorização e remunerar de forma distinta os criadores intelectuais. É isso que a gente está perseguindo nessa discussão aqui. Já os especialistas e representantes de entidades que são contra a cobrança entendem que não é devido qualquer pagamento ao ECAD, porque consistiria em dupla cobrança, uma vez que as empresas de tecnologia e de comunicação pagam regularmente os direitos autorais calculados e cobrados pelo ECAD. Houve uma mudança tecnológica. O que mudou foi o receptor, a forma de receber. Ninguém hoje consegue comprar mais um radinho de pilha, mas todo mundo tem o seu celular e ouve a rádio no celular. Por quê? Porque o sinal convencional foi transmitido através de sinais digitais. Após a audiência pública, o recurso será julgado pela segunda sessão do tribunal, onde os ministros irão decidir se a cobrança é ou não devida. A decisão vai abrir precedentes para questionar outros casos. Foram ouvidos pontos de vista, muitas vezes, antagônicos. Acho que houve um contraditório amplo que ajuda a esclarecer as principais dúvidas atinentes aos direitos autorais na era da internet, sobretudo a tecnologia streaming. E as dúvidas que foram levantadas já nos dois recursos especiais que serão julgados depois.